Olá saborosas, saborosas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês um frango forno maravilhoso, vocês não tem noção a delícia que fica. Aqui pessoal, eu tô colocando uma pitadinha de pimenta do reino e um temperinho da sua preferência. Então pessoal, eu tô colocando aqui ó, dois sarsons salada e tô colocando aqui pimenta do reino, vou colocando uma pitadinha, tá? Agora pessoal, eu vou colocar aqui três dentes de alho amassado vou colocar aqui uma colher de chá de sal lembrando que no tempero aqui ó, no sarsons já tem sal, né? Então gente, aqui vou colocar azeite Olha, e agora gente, eu vou fritar isso aqui tá? Vou pingar uma aguinha pra cozinhar e depois a gente vai colocar o restante dos ingredientes dessa forma Aí vou colocar aqui pessoal, pra fritar aqui pessoal, eu vou colocar uma cebola picada Vou deixar murchar bem aqui ó, pra gente colocar o restante dos ingredientes Agora pessoal, vou colocar aqui três xícaras de arroz já cozido 200 gramas de milho verde 200 gramas de ervilha 300 gramas de presunto aí vou deixar aqui pegar bem esse temperinho aqui ó só um pouquinho pra gente colocar o restante pra gente levar ao forno Aqui meus amores, vou colocar duas caixinhas de creme de leite 400 gramas, né? Aqui gente, olha, vou colocar requeijão cremoso que é 400 gramas Agora vou misturar Tem como ficar ruim, gente? Não tem, né? Delicioso Olha a cremosidade, pessoal Se vocês não quiserem colocar o temperinho que é comprado vocês colocam só o alho mesmo e cebola, tá bom? Agora pessoal, eu vou colocar aqui ó o refratário Por cima eu coloco 300 gramas de queijo mussarela Agora pessoal, eu vou levar no forno 180 graus e vai ficar lá até derreter esse queijo aí, tá? Aí depois a gente vai colocar batata palha por cima vai ficar tudo de bom, gente Pessoal, ficou 20 minutos no forno e agora vou colocar aqui ó batata palha Vou colocar aqui com a mão mesmo Agora pessoal Agora pessoal, eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem Olha isso, pessoal Tá quente ainda, gente Acabou de sair do forno Olha meus amores Que delícia, olha Meu Deus Então meus amores Eu vou me despedindo por aqui Eu vou me despedindo por aqui Como sempre, mandando aquele beijo saboroso Carinhoso no coração de cada um de vocês E vocês nunca se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo Lembrando a vocês pessoal que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso maravilhoso com muitas receitas e muitas dicas pra vocês Espero que vocês gostem Tchau meus amores Beijo saboroso Tchau